Olá, terceiro ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vocês sabem que dia é hoje. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2021. Para dar início à nossa aulinha, nós devemos conversar com quem que lembra? O nosso amigo Papai do Céu. Então, vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos e agradecer a ele por tudo o bom que ele tem feito por nós. Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia. Maria, obrigada por me abençoar, abençoar a minha casa, minha família, os meus amigos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! Então, vamos lá dar início à nossa atividade de hoje. Você vai pegar o seu livro Manual do Aluno de Matemática na página 48. Olha só, sequências numéricas. Marina doou todo o dinheiro que tinha no seu cofrinho para comprar um carro. Ela quer juntar, novamente, o valor que vinha poupando da sua quizinada. Complete a sequência abaixo com a quantia que Marina terá em seu cofrinho a cada 15 dias. Se ela guardar os 30 reais que recebe, em seguida, responda em quanto tempo Marina terá novamente 120 reais. Vocês vão ver, vão fazer de 15 em 15 dias que ela vai juntando esse dinheiro, com quanto ela vai ficar. Qual é a regra de formação da sequência da atividade? Descreva a seguir. Terminando a 48, você vai para a 49. Otávio também recebe em 15 em nada, mas com valores diferentes. Observe a sequência abaixo e descubra o valor da 15 em nada de Otávio. Em seguida, complete a sequência com os números faltantes e responda em que tempo Otávio conseguirá juntar 120 reais. Olha só, Otávio tem 10, 20 e 30. De 15 em 15 dias, para ele juntar 120 reais, ele vai precisar de quanto? Urbano também recebe 15 em nada e a cada vez que ganha o dinheiro, guarda um pouco. A cada 15 dias, pretende doar uma parte do que poupou para uma ONG, que cuida de animais. Observe a sequência que se alicia com o dinheiro que o urbano já tem, descubra quanto ele doa por quinzena e complete com o que falta. Agora escreva abaixo a regra de formação de sequência da atividade 4. Vamos verificar sua compreensão. Uma das lojas de veículos que o pai de Marina foi mostrar, foi, mostrava algumas informações que indicavam quantos preços dos veículos usados caem a cada ano. Ou seja, o quanto eles desvalorizaram. Veja o exemplo de uma moto que estava na loja. Ela desvalorizou a mesma quantia em todos os anos. Descubra quanto essa moto desvalorizou a cada ano e escreva esse valor abaixo. Em seguida, complete a sequência. A lógica das cenas. Você se lembra do cofrinho da mãe de Marina? Ele tem um código numérico secreto, que permite o seu travamento e a sua abertura. Você já viu um cofrinho que tem que rodar, que aparece os numerozinhos? Então, esse era o cofrinho da mãe de Marina. Você já viu um cofrinho parecido com o que está representado acima? Sabe como ele funciona? Dona Isabel passou um código numérico para Marina descobrir, por meio dele, a senha do cofre. Vamos ajudá-lo? Para isso, leia o código a seguir formado pelos algarismos acima das setas vermelhas. E abaixo de cada botão, escreva um número secreto correspondente. Você vai ver para onde a setinha está apontando e vai colocar os números, cada um em um quadradinho. Para encerrar, você vai para a página 51. Que tal você criar um código secreto para o cofre de Dona Isabel? Agora chegou a sua vez de criar um código secreto para o código de Dona Isabel. Então, faça uma atividade com bastante atenção e terminando, não esquece de mandar as fotos para ti, tá bom? Beijinhos! 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 Obrigado.